No vídeo de hoje temos mais um... EMOGIQUÊ! Já deixa seu like aqui durante a vinheta! Então, joga a primeira de hoje na tela! Ah, essa tá muito fácil, né? Começou muito fácil! Eu acho que o pessoal vai... Olha aí! Já? Ó, ó! É fácil! É bem tranquilo, né? Ó, essa eu vou logo porque é muito fácil! Não tem essa? Já sabe qual é, né? O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem... Mais uma na tela! Essa é você! Um pouquinho mais difícil, mas... Mais difícil, mas fácil! Eu tô desconfiando também! Eu acho que eu sei! Alguém aí já sabe? Não sei! Não sei! É difícil pra mim! Não sei! Ah, peraí! Ó! Ó! Carequinha aqui! Já metei! Quer ver? É... Eu vi uma barata na careca do vovô! Assim que ela me viu, bateu azar e vovô! Boa! Boa! Boa, boa, boa! Jogue na tela! Boa! Ah, essa aí eu acho... É, essa é fácil! Essa não tá difícil não! Não, tá bem fácil! Essa não tá difícil não! Você sabe? Acho que eu sei! Você sabe essa? Você sabe também! Vai! É isso... A cobra não tem pé A cobra é Fala isso aí Como é que a cobra sobe no pézinho de mão A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pézinho de mão Vamos lá, deixa eu ver a próxima Até lá Ah, esse daí Só de novo é assim Sério? É assim? É rápido Acho que você também Não, não, acho que eu vou arriscar Arriscar? Cara, queijo não é piche Cara, queijo só é piche Lá no fundo da maré Olha, palma, palma, palma Olha, pé, pé, pé Roda, 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 cara, o queijo queijo é É isso? É isso Joga a próxima, joga a próxima que eu já tô curioso Joga aí, joga aí Ah, isso é complicado demais Você já achou? Dois é hoje? Olha, é Então, fácil, isso aí é fácil Isso aí eu vou nem dar muito tempo Já sabe, né? E se você gostou Já deixe seu like Se inscreva no canal E compartilha E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal